olá galerinha tudo bem com você espero que você esteja bem aqui é o julio cesar do canal piva filmmaker é e piva tutorial também no youtube tô a é pôr uma batata no air frere tá dizendo aqui que é de batata congelada de 200 graus né de 12 a 16 minutos é o air frere mundial vamos ver se vai pegar o barulho aí ó não não esquentou até agora ela é de aço e nox esperar o tempo eu pus como tá ali ela é batata congelada 200 graus de 12 a 16 minutos e por 16 minutos e vamos ver hoje um pouco de azeite vai falar não não ficar é seca quer ver peraí que eu vou mostrar para vocês opa só um minuto peraí só um minutinho tô gravando com uma é para sonic né uma concorde 3 ccd mostrar para vocês ó ela é ela é mundial fritadeira family ou family não sei e ver novo então quer dizer que eu comprei nas casas bahia ó dá para fazer hambúrguer bife a rolê frango pão de queijo e etc e tal aqui é a mesma coisa é a mesma coisa e aí e ao minuto aí tá vendo ó a lá 200 o papai a lá a 200 grau e ao meu dedo aqui ó bah tá vendo aí ó eu vou dar um pause eu vou dar um pause para o vídeo não ficar longo depois eu volto quando terminar aí eu vou mostrar para vocês como ficou se ficou gostoso ou não já tá terminando já ó tá quase lá tá vendo ó tá chegando off e aí 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 eu acho que agora já deu bom vou desligar e aí e aí e aí e aí e aí e aí bom desliguei já tá vendo vamos ver agora como que ficou e aí e aí e aí opa e aí e aí ó como que ficou vamos ver e aí e aí tá vendo ó ficou gostosa ó ó e aí e aí que vou virar para mim aqui ó tá vendo ó Hummm, ficou boa, olha o que tira, viu, sabe, tá, tá assim, saborada, tá, hum, curta, comenta, comenta e compartilha aquele like maroto, viu, no meu canal, tem o tanto Piva Filmmaker, Piva Tutorial, tem também o Piva Fotograper, aquele fotografia também, tutorial, tem o Piva News, esse é o meu canal, tá, é, só isso que eu queria mostrar pra vocês, tá, até aí, ó, até a próxima e fica com Deus, tá, ó, ó como que ficou, ficou gostoso, Vou dar uma desligada pra não ficar longo